Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de semana de looks começando. Hoje é segunda-feira, já peço desculpas antecipado pela iluminação que não vai estar tão incrível assim, porque estou gravando à noite, foi o horário que deu, gente, sorry. Trabalhei, acordei cedíssimo, já saí cedo pra trabalhar, não consegui gravar antes. E é isso, era isso eu não registrar o look, mas o look vale a pena ter registrado, que é este lookinho aqui. Não reparem na bagunça, gente, minha vida está caótica, meu quarto, olha isso, caótico, mas é isso, entendeu, gente? Enquanto eu não tiver tempo pra arrumar, fica aí. Vou tentar arrumar uma parte hoje, amanhã, aos pouquinhos eu vou arrumando. Então, não reparem, tá? Repara no look que está belíssimo, nessa combinação, triade de amarelo, azul e rosa, tá? Então, vamos lá. Sapatinho, sapatinho escarpã, da Visano, que eu adoro. Eu tenho, enfim, um de cada cor, já bem antigo, inclusive. A maioria da época, olha o vermelho ali, a maioria da época que eu advogava, então faz tempo, porque eu tenho eles. Estou com essa calça maravilhosa da minha amiga, né, da nossa amiga aí, arroba roupas da Fla. É linda essa calça, eu acho que já faz um tempinho que eu tenho, mas acho que ela está vendendo. Não sei se tem esse tom, mas tem outros tons, eu vi, tá? Ela é maravilhosa, eu amo essa calça, muito, muito, muito maravilhosa, ó. Uma jogger, tá vendo? Muito lindinha. Camiseta, da C&A, prove them wrong, baby. É, prove que eles estão errados, baby. Mas já faz um tempinho que eu comprei. Eu não sei se tem ainda no site. Se eu encontrar, vocês sabem, né, gente? Eu deixo aí, se não... Alguma coisa, sempre tem, camiseta azul, pesquisem lá uma que vocês gostem. Sempre tem muita coisa na C&A, tá? Inclusive, acho que é o lugar que eu mais gosto de camiseta na C&A. Pesquisem a coisa que vocês querem de camiseta, vocês vão achar alguma coisa, com certeza. Estou com essa jaquetinha, que ela é nova porque é a primeira vez que estou usando, mas ela não é nova. Eu comprei, acho que, inclusive, no inverno passado, tá? Da Renner. Não tem. É tipo a vermelha, eu acho que não tem mais. Sorry. Ai, gente. Mas não dá pra usar só coisa que tem agora vendendo, né? Fica difícil. Eu sinto tanto em fazer esse serviço pra vocês, que eu sei que vocês vão gostar e não vão conseguir comprar. Mas, enfim. Eu tenho quase certeza que não tem. Mas se eu achar alguma coisinha parecida, enfim, eu deixo pra vocês. Tá? Um consolinho. Esse cachecol, ele é bem antigo. Eu nem lembro onde que eu comprei, gente. Ele é bem antigo. Acho que deve ser comprar na Liberdade, né? A época que eu trabalhava ali. Tem um rosa, um azul e amarelinho. Nada demais. Mas, inclusive, nada demais mesmo que ele nem esquenta tanto. Por mim, eu acho que eu compraria a mantinha mesmo da Renner, que eu tenho aquele off-white, sabe? Compraria um de cada cor, porque ele, sim, é chuchu e esquenta bem. Que é tipo uma manta mesmo, tá? Eu, na verdade, eu tava de brinco. Ai, eu tava de bolsa. Nossa, que louca. Pera aí. A bolsa estava com esse look aqui. Ah! Eu esqueci, gente. Porque eu, né? Tô em casa. Tava de bolsa aqui, ó. Ah! A bolsa rosa. Tá? Da Colt. E eu estava de brinco também. Mas, nesse negócio, gente, de pôr máscara... A máscara dá uma tirada nos meus brincos. Ai, é um saco. Eu até tento, eu me esforço. Mas, quando eu vejo, caiu o brinco. No caso, era a conchinha. Eu tava com a conchinha aqui. Que o Rafael falou, tá vendo? Tava bem bonito. Mas ele não quis participar. Ela caiu umas duas vezes até que eu desisti. Que eu tava com máscara, né? Que eu fiquei atendendo com máscara e eu acabei desistindo. E aí, cabelo preso. Mas eu tô indo tomar banho e lavar o cabelo. Então, esse cabelo amanhã não vai estar mais preso. E é isso, gente. Look de segunda-feira. Bem coloridinho para começar a semana. Com uma consultoria completa. E arrumadinha. E sim, estou usando mais salto. Então, é isso, gente. Não é confortável, mas eu tô acostumando o pé. Porque quero usar mais salto mesmo. Eu me sinto mais poderosa com salto. E é uma coisa que eu tô querendo. Enfim. Se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. A gente tem sempre vídeos aí de segunda a sexta-feira. Muito conteúdo bacana que você não pode perder. Tá bom? E vai acompanhando aí que aqui é só o começo. Mais um dia. Mais um look. Hoje é terça-feira. Já fiz atendimento online. E agora eu tô indo no shopping gravar pra vocês. Estou de neutrinha. Ai, que bonitinha. Já dei uma arrumadinha, né? Vocês viram? Dei uma melhorada. Estou toda neutra hoje. Porque eu queria usar essa blusa aqui. E aí eu falei assim, vou aproveitar e escolher o dia de hoje para já usar o neutro. Para garantir aí o neutro da semana para vocês, né? Aí coloquei um sapatinho fácil também para tirar. Vou fazer provador, né? Então coloquei esse aqui da... Ih, agora eu nunca lembro. Beira Rio Conforto, eu acho. É. Beira Rio Conforto. É bem confortável, inclusive. É tipo uma mule. Oi, Tome. Tudo bem, filho? É da Beira Rio Conforto. É tipo uma mule de salto, né? Bem bonito. De animal prints. Estou com essa calça que é da Renner. Ela é uma mam. Ela está bem boa em mim, tá? Inclusive. Está servindo bem. Está até sobrando aqui um pouquinho. Cintura mais alta, né? Mas não está nem aparecendo aqui direito. Mas enfim, ela tem essas preguinhas aqui bem bonita. E eu deixei a barrinha aparecendo. Eu deixei a barrinha, não fiz barrinha. Porque ela tem este detalhe na barra. E eu achei bonitinho. Como eu estou de salto e tal. Tipo, estou toda em tom mais claro. Não está me quebrando muito, me cortando muito. Então, deixei. Mas eu poderia fazer a barra também. Mas como eu gostei assim, deixei. Eu normalmente gosto de fazer a barra. Mas nem sempre, né? Sempre tem exceção. Então, estou com essa calça. Que eu gosto. Ela é mais clarinha, né? E coloquei esta blusa. Que é bem antiga. E a loja já nem existe mais. Então, acho que não vou nem falar. De onde que é. Ou eu falo. Não vou falar, vai. É da Pop-Up Store. Na verdade, a Pop-Up eu acho que existe ainda. Mas mudou já a dona e tal. Era da época. Eu comprei na época que a Fabi Justos era dona. Eu amava essa loja. Inclusive, nessa época. E aí, eu comprei esse tricô maravilhoso. Que ele é tipo um mud. Está vendo? Ele está para dentro aqui. Vou mostrar para vocês. Eu coloquei ele um pouquinho para dentro. Mas ele não é tão grande assim, não. Ele é mullet mesmo. É que eu quis deixar aparecendo um pouquinho mais aqui, né? Mas, ó. Ele é lindo. E ele é um off-white. Pindo a minha cartela. E ele tem aqui um negoção aqui bem grandão. Que fica como se fosse um cachecol. Não dá nem para passar muita maquiagem embaixo. Porque senão você suja tudo, tá? Então, hoje, por exemplo. Estou só de corretivo em cima mesmo. Para não sujar aqui a parte do tricô. Estou com a minha bolsa que vocês amam. E, gente, a Renner está com uma muito parecida. Não deixem de comprar só por causa da alça. Só a alça que é caramelo, tá? Essa aqui é a minha de... Mas ela tem detalhe caramelo aqui, tá? Então, fica super bom. Ela é bem parecida da Renner. Vou deixar aí embaixo. Tem um link para vocês. Se tiver, no vídeo passado, semana passada, eu coloquei. Tá? Sempre coloco. Maquiagem bem basiquinha, como eu falei. E coloquei esse brinquinho aqui, que é pequenininho. Que não ia interferir tanto. Só para não ficar sem brinco da Alf. E é isso, gente. Look... Já tirei aqui. Depois eu vou pôr de novo. Mas look de terça-feira para gravar. Mais um dia. Mais um look. Hoje é quarta-feira. Já trabalhei para a grama. Já atendi. Já são, tipo, cinco horas. Estou pegando, tipo, os últimos minutos de luz do dia aqui para gravar para vocês. Lookinho de laranja e verde. Que eu percebi que fazia tempo que eu não usava. Eu amo essa combinação. Estou com o meu escarpão laranjinha. Da Visana, que eu adoro. Que ele tem um salto super ótimo. Vocês estão vendo como eu estou usando salto? Né? Atualmente. Estou com a calça Anália. Da 8 Brand. Eu adoro esse modelo da calça, sabe? Ele é uma calça cenoura. Eu amo. E ela tem, né? Um punhozinho aqui. Eu amo, 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 amo essa calça cenourinha. Tá? Eu uso o tamanho P. E ela, como tem passante, também é tranquilo. Então, os outros cintos estão tudo certos. Adoro ela. Ela é um verde mais verde, né? Não é esse verde, tipo, petróleo que está aparecendo para vocês. Tá, gente? É um verde mais bandeira. Tá? Aí eu coloquei um cinto. Que eu tenho aqui. Normal. Aleatório. De um vestido que veio. Tipo, meus cintos, a maioria... Eu compro alguns, óbvio. Mas a maioria é de roupa que já vem com cinto, sabe? E esse aqui foi um vestido da Flávia. Que veio com o cinto. E aí, como eles ficam todos separadinhos, eu usei aqui. A blusinha é da Renner. Blusinha mais arrumadinha. Laranjinha. Né? Então, eu fiz essa combinação. E já coloquei minha jaqueta nova. Nem mostrei para vocês, gente. Mas já estou aqui usando a jaqueta nova. Vocês vão ver. É... No vídeo de comprinhas no final do mês. Jaqueta da Amaro. Eu me apaixon... Bom, eu sou apaixonada nesse modelo. Faz tempo. Esse modelo é um clássico deles. Né? E eu tenho a preta que eu comprei. Super parecida na Riachuelo. Né? E aí... Eu não lembro porque que eu comprei. Acho que era um pouco mais barato. Uma coisa assim. E na Riachuelo, eu já até falei para vocês no meu... Ó, na Amaro. Eu já até falei para vocês no meu Instagram. Eles têm para todas as cartelas. Eles têm preto. Esse beijinho. Né? Um areia. Eles têm um verde militar para o outono. E eles têm um azul céu. Para o verão. Tá? Então, quem quer... Eu acho que vale a pena. O couro é super... É couro fake, né, gente? Né? É couro lógico. Enfim. É... Não é couro de verdade. Mas... É... Comprem e usem. Não tem o que fazer. Tá? Eu acho que vale super a pena. É um couro super macio. É gostosinho e tal. A única coisa que eu senti falta. Que eu sinto falta às vezes, inclusive, na maioria. É que ela... Tá vendo que ela ainda não tá... Não sei se é porque ela tava guardada, enfim, né? Na caixa. Eu vou guardar ela assim para ver se ela segura melhor. Eu senti falta de um botãozinho aqui para prender a golinha, sabe? Porque a maioria das vezes a gente usa assim, né? Só isso que eu senti falta. Mas, enfim, apenas um detalhe. Eu acho que na hora que eu guardar ela, eu vou guardar ela assim. Vou ver se ela fica segurando um pouquinho melhor, né? E é isso, gente. Ai, tô com um colarzinho tão fofinho que eu comprei na mesma lojinha que eu fui com a minha cliente na Paulista. Ai, gente, é uma delicadeza. São dois coraçõezinhos. Deixa eu ver se faz focar. Aqui, ó. Dois coraçõezinhos com estrazinho ainda, ó. E um dentro do outro. Tão fofo. O mesmo lugar que eu comprei esses brinquinhos aqui, ó. De coraçãozinho. Hoje eu nem coloquei nenhum outro brinco. Porque a maioria dos meus brincos são de tarracho. Estão tudo caindo por causa da máscara. Então eu já me irritei. Toda vez tá caindo. E aí hoje eu não coloquei. E é isso, gente. Ah, e a bolsa, né? Mas é a bolsa mesmo hoje ontem. Bolsa da Renan. Tá? Look de quinta-feira foi esse. Gostei bastante. Foi meio improvisado assim. Não tava nem pensando. Mas acho que rolou bem, né? Gostei bastante. Mais um dia. Mais um look. Hoje é quinta-feira. Já trabalhei. Fiz atendimento online. Eu já não sei. Enfim. E agora estou indo... Fazer cílios. Por isso, inclusive, que eu estou sem maquiagem, gente. Porque, né? Cílios você tem que ficar de olho fechado. Vai ficar passando produto. Então ia ficar tudo cagado mesmo. A maquiagem. Então eu nem passei nada. Né? E já quero ver também o efeito que os cílios vai dar sem maquiagem. Que agora eu tô mais livre de maquiagens. Talvez eu fique cada vez mais, né? Então vamos ver o que eu acho. Então estou com uma roupinha bem basiquinha. Nada demais. Tá? Queria usar muito essa calça slouch branca. Eu adoro. Ela é nova. Ela é nova não, né, gente? Faz um tempo que eu tinha comprado. Mas não tinha usado ela ainda. Da C&A. Tá? Eu adoro as calças da C&A. E ela é slouch bem largona mesmo. Tá? Do jeitinho que eu gosto. Estou com um escarpãozinho, né? Basiquinho da... Basiquinho não, né? Baixinho. Baixinho que eu quis dizer, tá? Não é basiquinho não. Inclusive tem nada de básico nele. Porque ele é de animal print, né? Mas ele é um... Baixinho, como eu disse. Bem confortávelzinho, sabe? Eu adoro. E ele é da Amaro. Ele tem pelinhos. Que eu gosto bastante quando tem pelinhos. Tá? Bem lindo. Eu adoro ele. Vai ficar bem bonito. E aí coloquei essa calça branca. E aí coloquei cinto da Renner. Antiguinho também. Uma blusa bem antiga. Vixe, muito tempo. Desde 2016 que eu tenho ela. Enfim. Comprei uma lojinha aí qualquer de rua. E coloquei a minha bolsa de animal print que eu queria, gente. A única de animal print que eu tenho. Eu acabei de perceber isso. É a única bolsa de animal print que eu tenho. É aquela louca já que é uma de animal print. Não é que eu preciso. Não tem? Preciso. Enfim. Dá chutes. Tá? Colarzinho. Geminist. Douradinho. E é isso, né, gente? Bem basiquinha. Porém, arrumadinha. Estilosinha. Né? Sem perder o meu estilo. Tá? Mesmo estando confortável. Né? Estou dentro do meu estilo. Se eu encontrar alguém na rua, vou me sentir bem. Tá tudo certo. Né? Coloquei um sapatinho mais arrumadinho justamente por conta da calça jeans. Mas ele também é super confortável. Lá também. Vou pegar o carro. Vou chegar lá. Depois eu volto pra cá. E é só isso que eu vou fazer. Mas precisa de look, né? Mais um dia. Mais um look. Hoje é sexta-feira. Nossa, gravei horrores. Já trabalhei bastante. Estou arrumadinha. Pra ir pra casa do mozão. Este é o look. Pra ir pra casa dele. Na verdade, eu gravei com esse look. Estou indo pra casa dele. Como eu disse, sexta-feira. Então, estou com uma roupa assim, de boa. Mas assim, com algumas peças que eu vou aproveitar no fim de semana. Porque eu não gosto de levar muita coisa. E mesmo assim, ó. Tem duas malas. Porque essa aqui é a mala de trabalho. E essa é a minha mala de coisa pra levar pra casa dele. Já é muita coisa, tá? Então, normalmente de sexta-feira eu tento fazer isso, tá gente? Levar algumas peças que eu vou reaproveitar na semana. Nessa jaqueta, por exemplo. Nem tá tão frio assim. Apesar de que eu sou bem friorenta. Mas o dia tá bonito até hoje. Mas já tô usando ela. Justamente pra não fazer volume lá na mala. Que já tem uma jaqueta. Já tem um blazer. Pra sábado, pra domingo. Vou trabalhar sábado e domingo. Então, preciso de lookinhos pra trabalhar. Então, eu sempre tento reaproveitar. O sapato também. É um sapato arrumado. É um sapato arrumado. Porém, né? Com um saltinho baixo. Que eu acho que eu vou... Provavelmente com ele domingo trabalhar. Que ele... Eu vou fazer personal shopper. E aí, ele é de boa pra fazer personal shopper. Porque ele é bem baixinho, tá? E ele é super confortável. Ele é um escarpanzinho de bico quadrado. Bicolor. Da Amaro, tá? Não tem mais. Mas, hoje em dia, tem bastante desses modelos, né? Acho que se você jogar no Google. Escarpã bicolor. Vocês com certeza acham, tá? Estou com a minha calça. Que é uma das minhas favoritas, gente. Uma das minhas mais baratas e mais favoritas, assim. Que são as calças que eu comprei lá no Brás. Sessentão, sessentão. Eu amo esse botãozinho que tem aqui, ó. Embaixo. Acho ele super bonito. Super bem acabado. Ó, eu acho que fica... Um caimento fica super bom dessa calça em mim. Enfim, eu amo, né? Eu comprei, acho que uma outra coralzinha. E uma liláezinha, né? Nessa daqui, quando eu fui. Muito bom. Gostei, viu? Uma das melhores compras, assim. Custo-benefício. Muito bom. Camisetinha, basiquinha, que eu comprei na C&A. Vai estar no vídeo de comprinhas, que vocês vão ver amanhã. Amanhã, no caso, quando eu falo, é... Considerando, não que amanhã é sábado, mas considerando que vocês vão ver esse vídeo na segunda-feira. O vídeo de comprinhas que sai na terça. Vocês vão ver as camisetas. Comprei várias dessas daqui, porque eu já peguei de várias de bichinho e tal. Mas essa daqui eu amo, tá? Então, quem gosta de ver meus looks de camiseta, fiquem tranquilas. Vocês ainda vão ver. Mas vai ser uma camiseta um pouquinho mais, com uma pegadinha mais arrumada, tá? Coloquei um colarzão aqui, que é um colar que eu tenho dado na tela Petit. Já tem um tempo que eu comprei, ano passado. Um com um brinquinho da Renner, bem bonitinho. Estou com a minha jaqueta nova, que vocês também vão ver no vídeo. Mas já mostrei essa semana, né? Estou repetindo ela. Da Amaro, que eu amo. Nem vou falar muito, porque eu já falei nesse vídeo. E bolsinha também, que eu já repeti. E tô levando uma outra bolsa, pra combinar com os outros looks. Mas essa daqui super combina com esse, né? Então, continuo com ela. Quero só falar, fazer um adendo, que eu falei ontem, né? Que eu ia botar meus cílios e eu voltei. Estou amando, gente. Ficou super natural, eu achei. Gostei bastante. Eu coloquei o Pink Start. Tá? Então, aquele que, tipo, o Pink Start é aquele que começa, né? E gostei bastante. Eu queria ser feito mais basiquinho mesmo. E aí, minha maquiagem é só um BB Cream e um blush, gente. Eu faço maquiagem em um minuto. Muito maravilhoso. Era exatamente isso que eu queria. E é isso. Look de sexta-feira. Vermelho e amarelinho. Bem McDonald's. Mas não tô com cara de McDonald's, vai. Esses tons de bege aqui. Se eu não tivesse falado, acho que vocês não iam ter lembrado, vai. Mais um dia. Hoje é sábado. Já trabalhei um montão. Desde as dez da manhã. E agora são cinco da parte. E ainda tenho aula. Vocês vão ficar não sabendo. Gente, eu não divulguei aqui. Eu sou péssima. Né, amor? Muito. Muito. Eu não fico divulgando. Eu esqueci, gente. Mas eu juro. A próxima vez eu divulgo pra vocês, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma aula, um workshop, tudo sobre cores às oito horas. Mas fica pra próxima. Eu juro que eu abro aqui pra vocês. Tá bom? Marcamos um outro sábado. E a gente marca pra cá. Pra galera daqui do YouTube. Eu divulgo pra vocês. Eu juro que eu não vou esquecer mais. É que coincidiu com aquela... Com aquela pobre mídia, meu amor. Enfim. Mas tá tudo certo. Então, eu estou mexendo o quinto. Foi o look que eu usei pra trabalhar. E vou seguir com ele. Porque, né? Vou aparecer no zoom bem bonito. Bem pleno. Toda colorida. Tá? E estou com meus... Um monte de coisa nova. Eu sou essa pessoa, né? É... Aproveito já... Já pegue tudo. O vídeo de comprimento já bota pra usar. Então, eu estou com o meu sapatinho. Que é o mesmo de ontem. Não trouxe muito sapato, gente. Não fico variando muito, não. Eu fico trazendo um monte de coisa. Sapatinho da Amaro. Basiquete. Eu amo. Confortável. Dá pra ficar o dia inteiro. Amanhã, talvez, eu vou usar ele de novo também. E é isso aí. Tá? Estou com essa calça. Que, realmente, depois eu entrei no site pra pegar o link pra vocês. E ela é pra ser pantacul mesmo. E vocês podem perceber que ela não fica muito em mim, né? Mas eu gosto, mesmo assim, dela. Ela tem esse detalhe aqui mais curto embaixo. Eu gostei muito dela. Eu gostei do tom de verde dela. Enfim. Gostei bastante dela. E ela veio com... Veio não, né? Comprei com a blusa que também faz cajunto. Mas hoje já estou descajuntada. Que... Acho que podemos dizer que, via de regra, acho que é o que eu mais prefiro. Usar descajuntado, né? É usar combinação de cores. Senão fica monocromático. Que eu também gosto. Mas acho que vocês podem perceber que eu uso muito mais combinação de cores do que monocromático. Né? Então, tudo da Renner, tá? Calça Renner. Blusa de frio. Bem friozinha mesmo. Da Renner também. E a jaquitinha que vocês já estão acostumados, né? Jaquitinha da Riachuelo. Acho que ainda tem pra vender, inclusive. Tá? Este colar é o meu colar da Arf. A última vez que eu fui na Arf eles ainda estavam vendendo, tá? Eu comprei o laranja deles, inclusive. Mas ainda tinha isso daqui. Esse aqui já fez um tempinho a mais que eu comprei. Mas eles ainda acho que estavam vendendo. Pelo menos aqui no Shopping São Bernardo. Certo? Estou com bolsa. Bolsinha rosa para combinar aqui com essa combinação de verde e rosa. Bolsa da Coach. Eu te comprei na da Fit. E... Ah, estou sem brinco, gente. Porque, sei lá, a máscara tem tirado meus brincos. E aí eu fico passando vergonha na frente dos outros, entendeu? Porque aí o brinco cai e aí perco o tarraxa. Enfim, então eu estou evitando de usar o brinco. Preciso usar algum brinco que não tenha tarraxa, sabe? Porque a tarraxa que está saindo. Então, estou sem brinco, tá? Então, também deu uma valoridade no colar por conta disso. Maquiagenzinha, minha regra agora, né? Com esses cílios. Estou só com corretivo e blush. Não precisa chegar tão perto assim, porque eu estou exausta. Já saiu uma parte. Saiu uma parte já por causa da máscara, enfim. E é isso, gente. Look de sábado. Sábado o dia inteiro. Eu ficarei com esse look. Mais um dia. Hoje é domingo. Estou indo trabalhar sim. Porque a gente trabalha aqui todos os dias, né? Não tem dia que a gente não trabalha, não é mesmo? Então, estou aqui com lookinho de domingo. Arrumadinho, porém confortável. Porque vou andar no shopping, fazer personal shopper e montagem de looks. Então, tem que estar ligeiramente confortável, né? Estou com um sapatinho da minha morena, fruta cor, que brilha. O que você falou que ele era amor? Camaleão. Camaleão. Ele é uma gracinha, eu gosto bastante. É super confortável, mocassim, né? Vocês sabem que eu gosto. Estou com uma calça roxinha lá do AliExpress. Aquele modelo que eu amo. Teria literalmente uma de cada cor. Porque, sei lá, acho que é o meu preferido. Um dos meus preferidos. Junto com a calça vermelha que eu usei essa semana. Estou usando um dos meus preferidos da semana, não é mesmo? Fiz essa combinação de monocromático aqui. Que bateu super bem, né? Essa blusa, você quer dizer, tinha muscle tee. Decote V. Com o roxinho aqui, deu certinho. Aí eu fiz esse monocromático, né? Porque eu não tinha usado muito roxo essa semana. Acho que eu não tinha usado roxo. Enfim, aí eu escolhi o roxo. E coloquei já esse blazer cropped novo. Que eu vou mostrar pra vocês amanhã no vídeo de comprinhas. Ele é lá da 8 Brand. Eu adorei ele, que é mais curtinho assim, sabe? Ele valoriza quando a gente usa calça de cintura alta. Ele é um outro tom de roxo, né? Esse aqui, se vocês perceberem, ele é um roxo quente, tá? Esse vai ter gente que vai achar que é rosa, mas ele é um roxo quente, tá? E esse aqui é um roxo frio. Esse aqui realmente é um roxo querendo ser rosa. Por isso que ele é mais quente, né? E esse aqui é um roxo querendo mais ser um azul marinho. É um roxo frio, tá? Estou com a minha bolsa rosa, justamente pra fazer essa combinação aqui de tom sobre tom com a bolsa da Coach, tá? E estou com um colarzinho da Renner que vocês adoram, mas é antigo, não tem mais, sorry. Mas tem um monte de colar, gente, hoje em dia lá. Dá uma olhada lá, vocês vão encontrar alguma coisa bem bacana. Mas exatamente isso aqui não tem mais. Brinquinho da Renner também. Tá achando que... Brinquinho da Renner, tá? Que eu acho que eu usei essa semana também. Tô repetindo ele porque eu acho que ele não vai cair com a máscara. Eu tenho alguns que eles estão caindo. Eu fico passando vergonha aqui da cliente. O trem cai, entendeu? Então eu acho que esse daqui não vai cair assim, eu espero. Estou de cabelinho preso. Aproveitar que ele realmente está sujo. Eu sempre aproveito, né? O último dia, sim. Vou lavar provavelmente ali hoje à noite ou amanhã. Então eu já aproveitei e prendi ele. Maquiagem bem basiquinha de corretivo da Visela, que eu estou adorando. E meu blush cremoso. Apenas porque eu estou com os cílios, como vocês já sabem, né? E é isso, pessoal. Terminamos aqui os looks da semana. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Deixem nos comentários também qual foi o seu look favorito, que eu adoro saber. Às vezes vocês escolhem os looks que tinha, sei lá, eu não ia imaginar algo, que não era o meu favorito. Então é legal saber que a gente tem gostos diferentes. Até para eu poder trazer coisas que vocês mais gostam, né? Estamos aqui, estamos aqui para agradar, né? Servir bem para servir sempre. Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar nos comentários esse look aí, que eu vou adorar saber. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que a gente tem muita coisa bacana que eu não vou adorar saber. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!